E já começou a funcionar aquela plataforma que permite bloquear ligações telefônicas com ofertas de empréstimo consignado. Chamado de Não Me Perturbe, a ferramenta que é ajudar o consumidor a impedir o assédio comercial de bancos e financeiras, com ofertas de operação de crédito consignado. Para muitos, quando o telefone toca, é um tormento. Alô? Oi, boa tarde. Tudo bem? Bom. Não, não me interessa, tá? Muito obrigada. A partir do dia 2 de janeiro desse ano, começou a funcionar a plataforma Não Me Perturbe. Um serviço que tem como objetivo bloquear ligações de bancos ou financeiras que ficam ligando para oferecer ofertas de crédito consignado. O bloqueio vale por um ano e o consumidor pode escolher se bloqueia instituições específicas ou ainda todo o segmento. O processo é todo online. As pessoas deverão entrar nesse site, é uma plataforma, ela se cadastra, coloca lá seu nome, coloca lá ou seu e-mail ou seu telefone. O telefone, na verdade, são os telefones que ela não quer receber ligações. Pode ser um telefone móvel ou um telefone fixo, ou até os dois. Fazendo esse cadastro, lá estará concluído o bloqueio de telemarketing. Lembrando que essas ligações são aquelas que a gente recebe de ofertas de produtos e serviços. Empresa tentando vender alguma coisa. Não vale o bloqueio para aquelas situações em que a empresa quer fazer algum tipo de cobrança, vender um seguro. A plataforma, neste momento, ela foi idealizada por conta do vazamento de informações, dos dados de muitos consumidores, em especial os idosos, que acabaram sendo vítima dessas ligações incessantes que vem causando tanto transtorno na vida de todos os consumidores brasileiros. Toda vez que o consumidor se sentir assediado pelas instituições financeiras, ele também conta com outros tipos de ajuda e que buscam minimizar essas ligações constantes. O Procon já tinha desenvolvido uma plataforma que era o bloqueio de telemarketing, que valia tanto para os bancos quanto para a telefonia. Isso já acontece há mais de 10 anos. Essa plataforma se fundiu. Os dados foram passados também para o Nome Perturbe, que é uma plataforma de âmbito nacional, portanto, vale para as pessoas que moram em qualquer estado do nosso território. Mais uma ferramenta. Não há prejuízo para o consumidor mínimo, pelo contrário. Quem já se cadastrou no bloqueio de telemarketing do Procon de São Paulo, ele está protegido. Aqueles que ainda não fizeram isso, já podem ir para o Nome Perturbe, que as plataformas estão se conversando.